Olá pessoal, vamos continuar mais um Let's Play Geekers Online. Acho melhor eu trocar essa... Essa costa aí porque ele tá enchendo muito... Barulho! E aí, eu vou ver o que você tem que ver... Não, não sei lá, não sei. É isso aí, eu vou ver... ...não, não sei se você tem que ver o... Bem, 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 bem... Bem, 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 bem... Ok, vamos dar umas atualizadas que faz um pouquinho, que é o que eu não gravo, mas vocês nem vão perceber porque na verdade eu que gravei bastante, enviei bastante itens aqui de... ...e collection... ...então vou colocando tudo... ...estas aqui, collection... ...pront, pertence... são... ...é, possuem várias coleções ali, quando você completa uma coleção, de uma coleção ali, você ganha... ...um item especial. E aí... ...cada que eu tô... ...togando tudo que eu não... ...não... ...dando... ... Vamos lá. Beleza. Sim, ainda temos mais. Mais 500. Vamos lá. Uma arma. Mais 500. Mais 500. Muito. Mais 500. Mais 500. Isso aqui dá... acumular diversos... Diversas coisas... Certo, aqui acabou. Diversas alfa... Tem que ter nível grande pra esses... Ué, esse é pra nível 30... Muita coisa... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos... Chega da coleção, vamos para as missões aqui. Tem duas missões que vieram automático, na verdade, porque é só para entregar. Primeiro, comemoração de 75 anos do Batman, o Exo... Então, isso bate aqui, data do Batman. Vai cair, top. Também temos a casa, onde sua base está. No caso aí, como eu comprei o módulo das casas ali, então veio atualizar a minha base. Então, vamos começar fazendo... Explorando... Nossa senhora, querida, ainda está... Vamos ver onde está o nosso principal. Então, é que... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o que pegou foi o boênio, o boênio seria o lugar correto, então mas não é tão longe assim Estou voando, parece que estou planando, porque é só que eu bato para um voo Estou voando 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 preso Temos treinamentos Estou voando preso A 29 seorna Estou voando Mas basicamente ato Survecast eles sehen Escaping metas are still wearing their genetic transcoders. Get those, and we can recreate... You did this to me! Those escaping metas stole highly confidential documents about our, uh, treatments to give to the Daily Plans. We need that stuff back before it gets to the press. Those escaping metas stole highly confidential documents about our, uh, treatments to give to the Daily Plans. We need that stuff back before it gets to the press. Let's use it. This XP Bust. Doctor, it was you who experimented on me. What the heck, what the heck! Run! Run! So... You can't stand you anymore! Stop yelling in my head! You can't stand you anymore! Stop yelling in my head! You want some of this? You want some of this? You want some of this? It's go time! I'm Doctor! It was you! It was you! Gah! Gah! I am the worst hope for you. I think you're done with alguém again. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. I do not know if there is space like the blinds. I don't know if they can't lose him. To the next 3rd of a whistle. O que é isso? 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 O que é isso?